E aí galera do Youtube, estamos no primeiro vídeo aqui do canal E hoje eu vou falar sobre as revoluções que o FIFA 17 vai ter Então galera, o FIFA 17 vai fim com uma grande expectividade Com os internautas e aqueles fãs do FIFA 17 Eu também sou um fã de FIFA 17, joguei vários FIFA Então, o FIFA vai estar com um novo forno de lançamento previsto para o segundo semestre Para a evolução dos gráficos e jogabilidade que acontece em toda atualização Dessa vez uma mudança que promete mais impactante Essa atualização nova que o FIFA 17 vai ter vai ser uma forma muito impactante para os fãs do FIFA 17 Vai ser um dos melhores jogos que o FIFA já teve Claro, porque é o FIFA 17 né gente, tem que ter um melhor Os fãs do FIFA 17 vão se surpreender com o modo história do FIFA 17 que você vai ter Mas, infelizmente, a ESports só colocou o Alex Hunter do Manchester United Mas não se preocupe galera, eu não sei o que vai acontecer com o FIFA 18 Não sei, não sabe nada, só estou falando sobre o FIFA 17 Tem várias gameplays também Então galera, esse modo história vai estar com o Alex Hunter né, como eu falei Vai ser um modo história mais assim Que nunca teve nos jogos assim Como GTA 5, porque GTA 5 não é futebol Mas vai ser uma força impactante para o FIFA 17 Ele também vai estar com uma nova capa também Com o James Rodrigues do Real Madrid que eu estou jogando aí Mas eu não estou jogando, eu estou jogando contra ele Porque eu não gosto do Real Madrid Mentira, eu gosto sim Vai ter o Hazard do Chelsea Marcos Deus E o Alex Hunter do Manchester United Então galera, também tem esse tal de técnico que eu vi no trailer Cara, eu não sei o que vai acontecer porque, assim Eu acho que vai ser uma forma de você vai ter técnico real Você vai estar lá orientando seu time, vai fazer substituição Vai falar com seu técnico auxiliar Como acontece em vários jogos aí, porque você vê na televisão real né Tipo, vou colocar um aqui que é meu time, Botafogo Ricardo Gomes conversa com o diretor dele, o auxiliar Então, é assim galera Vai continuar assim Também vai ter o NBA, eu estou falando aqui, tirando fora do FIFA 17 Vai estar junto com o FIFA 17 Vai ser, vai ter, eu acho que vai ter modo história também Porque eles dois são juntos Então, vai ser uma forma muito impactante para os fãs do FIFA 17 Os fãs não podem perder, vai ter a Liga dos Campeões O maior torneio de clubes não está presente no mais popular game do futebol do mundo A eSport não tem permissão para contar com a Liga dos Campeões O que não falta é a cobrança dos fãs Então, os fãs vêm comprando muito para a eSport colocar a Liga dos Campeões Essas coisas que os fãs gostam Mas como os direitos de competição UEFA são da Konami Essa é uma novidade que não previsão de sair A eSport não sabe o que vai fazer ainda com a Liga dos Campeões Vai colocar ou não Ela está vendo ainda Então, galera Esse vídeo só foi uma forma de Mesmo só para avisar vocês que o FIFA 17 vai ser muito emocionante Eu estou com o objetivo desse canal De comprar mais para frente um pouco O Xbox One Para que vocês venham se divertir mais Para que vocês venham discutir sobre a realidade Também vai sair A eSport falou A eSport não, a Microsoft Falou que vai sair o Xbox E3 Eu não sei como vai ser ele Porque eles não anunciaram nada Então, qualquer coisa aí Sobre o Xbox E3 Qualquer coisa Eu falo para vocês e faço um vídeo Especialmente Então, galera Esse foi o vídeo Do PH Gamer Se você gostou Dê um like Se inscreva Por favor, galera Para o nosso canal subir E cada vez mais Nós apresentarmos aqui Cada um vídeo diferente E também, galera Eu esqueci de falar também Sobre o cenário O cenário vai ser muito Vai ser muito grande A FIFA 17 Apostou muito nisso também Sobre o cenário Os cenários Os cenários vão ter diversos estádios E os estádios vão cada vez mais Parecer reais mesmo Então, é isso, galera Foi esse vídeo Espero que vocês gostem Assim, eu tenho alguns enrolos aqui na minha voz Mas está tudo bem Então, galera Se inscreva lá no canal E dê um gostei E foi isso, galera E qualquer coisa De eu saber do FIFA 17 Eu falo para vocês aqui Mas, espero que vocês gostem Então, clica aí no gostei Valeu, galera E até a próxima E até a próxima E até a próxima